Fica amor, por favor, não te jogou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me abrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar em São de Porto Onde mais tem você comigo em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Obrigado! Alô, São Paulo! Se o mundo acabar em cachaça, eu sou a primeira a morrer Fica amor, por favor, não te jantou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor que me abrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem, vai lá, vem dançar em São de Porto Onde mais tem você comigo em São Paulo Te pegar e te abraçar, te encher de beijos Isso não é bom quando você diz que vai embora Alô, São Paulo! Fica amor, por favor, não te jantou 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 Só não é bom quando você diz que vai embora Alô, São Paulo! Se o mundo acabar em cachaça, eu sou a primeira a morrer Fica amor, por favor, não te jantou Mas tem vibe, o cara tem uma vibe legal Eu senti a energia Alô, São Paulo! Venha dançar quando dorme suja, hein? Obrigadaço!